Salve galerinha, tudo bem com vocês? Monterplay Games na área, trazendo mais um vídeo de ReinoCraft. Bom galerinha, no vídeo de hoje a gente vai explorar o Nether. E pra mim tá explorando o Nether, eu preciso fazer uma armadura melhor e alguns acessórios. E eu preciso pegar alguns itens no Nether pra fazer uma mob trap. Então galerinha, é muito importante a participação de vocês aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito, já desce aí embaixo e se inscreva no canal. Ativa o sininho e já vai deixando aquele like. Sem mais enrolação, bora jogar. Bom, já tô aqui na minha casa e agora eu vou tá fazendo alguns acessórios. Eu só tenho a asinha e esse talismã de reparação. Eu quero tá fazendo uma luva que vai aumentar 20% da minha resistência. Um anel que vai me dar mais 3 de força. Eu quero tá fazendo esse anel que vai dissipar efeitos negativos, que é o debuff. E quero tá fazendo esse colar, que vai me dar mais 15% de velocidade de cura. Junto com a regeneração, eu acho que vai ficar bacana isso aqui. Então vamos lá. Só que eu preciso de esmeralda. E creio eu que eu não tenho esmeralda. Isso aqui vai ser fácil de arrumar, hein? O problema realmente vai ser esmeralda. É, galerinha, eu não tenho esmeralda, então eu tenho que ir pra alguma vila. Eu sei onde que tem uma vila, deixa eu ir lá ver se eu consigo trocar. Caraca, mano. Que que é isso, cara? Será que ele me ataca? Nossa, ele não me ataca. Ih, vai morrer. Sai fora, trem feio. Caraca, já morreu? Deixa eu pegar aqui o XP dele, né? Cara, como é que esse gigante ficou preso aqui, mano? Nossa, cara. Foi muito nada a ver. Que louco. Ótimo, pelo menos eu ganhei o item dele. A vila é aqui, ó. Nossa, do lado da vila que o gigante ficou preso? E aí, mano, o que que você tem de troca? Ó, carvão por esmeralda. Carvão. Vou pegar um pack. Pronto, galerinha, consegui a minha esmeralda. Agora é só eu craftar os itens. Vou voltar pra minha casa que fica mais fácil craftar lá. Tá, pra fazer isso aqui eu vou precisar de ouro. Um pack. Esmeralda. Vou pegar um pack. Nossa, cara. Não dá pra me pegar um pack de esmeralda. Caraca, esmeralda é mó caro, mano. Caraca, véi. Puts. Eu não sabia que esmeralda era tão cara assim. 311k de MC. Caraca. Vou precisar de linha também. Ah, fala que não tem linha. Ah, é fio. Nossa, até um gatinho. Bom, galera. Eu já consegui reunir todos os itens aqui. Eu fui lá na vila pegar esmeralda. A esmeralda é muito caro, cara. 311k de MC. Caraca. É muito caro. Tá, primeiro eu vou tá fazendo aqui a luva. Que vai aumentar a minha resistência. Vou fazer também um anel de força. Esse anel anti-debuff. E esse colar. Ah, esqueci de pegar diamante. Caraca, ficou carozinho esse crafting. Já vou equipar tudo. Então vamos lá. Equipar os anéis. O colar. Ó, tá aparecendo o colarzinho aqui. E a luvinha. E a gente já tá quase pronto pra explorar o Nether. Agora eu vou tá fazendo uma armadura um pouco melhor. É, galerinha. Eu não vou fazer armadura de escama de dragão por enquanto, não. Eu vou fazer uma armadura bem simples. Com couro e diamante. Não é das melhores armaduras. Porém, vai me ajudar bastante. E tá aqui, galerinha. A armadura que eu vou fazer de diamante. Por que que eu vou fazer essa armadura? Ela não é das melhores armaduras que tem. Porém, eu vou tá aumentando a minha chance de bloqueio. Aqui eu tenho 60% de chance de bloquear o dano. E aqui eu vou ter 90%. Teria como eu ter 100% de bloqueio de dano. Só que, como eu tô com essa botinha que me dá resistência ao fogo. E a gente vai entrar no Nether agora. E me dá sorte também. Eu vou tá utilizando essa botinha. Ela é muito boa. Então eu vou fazer só 3 partes aqui dessa armadura. E eu vou tá fazendo ela também porque ela tem EMC. Depois que eu utilizar ela e trocar de armadura. Eu posso tá recuperando o meu EMC que eu vou gastar aqui. Então, e isso, galerinha. Vai ser muito stonks. Então, deixa eu já fazer ela aqui. Rapidex. Terminei de fazer ela. Agora é só equipar. Deixa eu tirar nessa. E como ela tem EMC. É só eu tá pegando aqui e queimar. Prontinho. Pronto, galerinha. Tô preparado pra entrar no Nether agora. Então, deixa eu ver se tá tudo aqui. Tá tudo certo aqui. Então, bora pro Nether. Mas antes disso, eu quero tá levando duas dessa daqui, ó. Uma eu vou colocar a casa. E a outra lá embaixo eu vou colocar a Nether. Assim vai ficar mais fácil de eu sair do Nether pra vir pra cá. Bom, galerinha. Eu já tô aqui. E vamos entrar no Nether. Tchau. Bom, galerinha. Infelizmente, o Nether tá muito bugado. Olha isso. Eu não consigo quebrar nada aqui. Então, eu vou mais explorar. Porque o item que eu preciso... Eu preciso de um item que eu preciso achar a fortaleza do Nether. Pra tá conseguindo esse item. Que eu preciso matar... O mob que eu não lembro o nome agora. E nesse processo, eu vou matando tudo que eu achar pelo caminho. Porque eu quero upar minha espada. Ah, cara. Eu posso voar. Então, vamos voar. É, só que eu tenho que comer também, né? Pra voar. Ó, galerinha. Parece que eu consegui achar uma fortaleza aqui, hein? Caraca. Esse aqui dá dano, mano. Puts. O que é esse que tá me matando aqui? Caraca, mano. Nossa. Olha o tanto de coisa que tem aqui. Bora lá. Agora começou a brincadeira. Nossa. Tem um spawn ali, cara. Nossa, galera. Eu já consegui o item que eu preciso. Esse aqui, ó. Drop of Evil. Caraca, eu já consegui um. Esse item serve pra tirar o spawn dali, ó. Eu já consigo tirar aquele spawn, cara. Nossa, muito bom. Muito, muito bom mesmo. Só que antes de eu fazer isso... Deixa eu fazer uma tretinha aqui, galera. Cara, esses itens podiam vir pra cá automaticamente. Tá. Aqui eu consigo quebrar? Ó, é só no spawn ali mesmo que eu não tava conseguindo quebrar, cara. Aqui eu tô conseguindo. Eu vou fazer um esqueminha pra mim ficar matando esses bichos ali embaixo. Mais fácil. Nossa, olha só o tanto que tem aqui, cara. Deixa eu ver. Ó, consegui mais um. Boa. Quero mais, quero mais, quero mais. Haha, moleque. Salve, hein? Ó, consegui mais um. Cara, eu preciso... Ah, vou dropar aqui a quantidade que eu vejo que é legal, galera. Eu já tenho três. Dá pra mim pegar um spawn desse aqui já. Eu queria um spawn de cada, sabe? Mas esse spawn aqui já vai resolver minha vida muito, muito mesmo. Vem, meus queridozinhos. Meus esqueletos negros. Nossa, o pior é que não dropou uma cabeça até agora. Do item esqueleto. Ó, é só falar, cara. Dropou? Crânio de esqueleto Wither. Eu dropei a cabecinha do item esqueleto. Tem MC? Não tem. Eu preciso de mais duas, hein? Olha, galerinha. Quatro já, hein? Contando com o outro que eu tenho ali na minha mochila, cinco. Ah, galera. Eu queria dropar pelo menos mais duas cabeças de item esqueleto. Aí, só tem uma, cara. Só tem um crânio. Eu preciso de mais dois. É, galera. Eu já tô aqui tem muito tempo e nada, cara. Deixa eu já agilizar meu lado aqui, galera. Vou fazer uma tretinha aqui. Onde que eu posso começar a queimar esses itens? Ah, eu acho que tá bom. Eu faço o spawn depois e vejo se eu consigo pegar o crânio. Senão eu vou ficar muito tempo aqui e eu quero explorar, cara. Ó, galera, como que funciona. Você vai colocar na mão o Drop of Evil e clica. Pronto. O spawner agora veio pra mim. Olha que louco. Bom, galerinha, agora eu tenho um spawner de o item esqueleto. Ah, não. Fala que vai bugar, não. Pronto, galera. Consegui pegar o spawn de volta. Caraca, que trabalheira que deu, mano. Só que, cara, não para de spawnar o bicho aqui, mano. Olha isso. Eu tirei o spawn e mesmo assim... Olha o tanto, cara. Caraca. É, galera, já deu pra mim aqui. Eu já consegui o que eu queria. Eu vou pra minha casa dar uma organizada no meu baú e vou explorar aqui um pouquinho mais. Porque, galera, olha isso. Já tá tudo full, cara. Não tem lugar pra eu colocar mais nada. Então, vou voltar pra minha casa aqui rapidão. Bom, galera. Foi isso aqui que eu consegui tá pegando agora lá no Nether. Nossa, eu peguei muita coisa. Essas treitinhas que eu peguei aqui. Será que vou conseguir alguma coisa top? Deixa eu abrir isso aqui. Porque senão vai ficar só ocupando espaço aqui no meu baú. Bom, abri tudo primeiro. Depois eu vejo o que é. Ó, 20 de velocidade. Essa aqui eu curti, hein. É melhor do que a minha, cara. Que tem 18. O resto, tudo pro lixo. Vamos lá. Ó, um disco de música, cara. Que louco. Caraca, 21 de velocidade, mano. Opa. É, só isso. Pronto, galerinha. Vamos voltar a explorar aqui o Nether. Tem uma coisa que eu acho interessante que eu quero explorar com vocês. Eu já tô indo pra lá já. Aqui, ó. Achei. É isso daqui. Olha que louco, galera. Essa estrutura. Bora lá ver o que tem aqui. Sério? Nada? Será que eu tenho que colocar alguma coisa aqui? Fogo? Alguma coisa assim? Que vai abrir algum portal aqui? Cara, não sei. Será que esses blocos tem MC? Tem. Depois eu vou vir roubar um pouco desses blocos aqui. Cara, achei isso bonitinho passado. Eu vou continuar explorando, então. Eu pensei que era uma coisa muito surreal, mas... Não é tão assim, não. Ó, tem alguma treta aqui. Ó, já tem um cara me atirando ali. Esse cara é chato. Cagou um buraco aqui, hein. Puts. Nossa, mano. E aonde que eu fui me socar, hein? Caraca. Que labirinto é aquele? Chato. Vou sair daqui. Que isso, cara? Fantasma, mano. Olha isso, galera. Caraca, que louco. O que é aquilo? Eu faço a mínima ideia do que que seja isso, né? Mas tudo bem. Ó, o fantasminha ali, querendo passar. Deixa eu te ajudar, fantasminha. Passar por tua vida. Caraca, eu não vou parar de pegar fogo, não. Ó, eu tenho um bloco de nether aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Travar isso aqui. Ó, não consegui nenhum. Ó, esse aqui talvez dá. Não dá pra pegar. Olha que bioma louco, cara. Cara, esse... Ah, cheio. Que isso, cara? Eu comecei a tomar dano de uma coisa que eu nem sei o que foi. Caraca, que coisa louca, velho. Eu só vim cá roubar uns bloquinhos só, cara. Minha casa pra lá. Olha só que legal. Ai. Não era pra me cair na lava, não, cara. Ainda bem que eu tenho resistência a lava, senão era pra eu ter morrido já há muito tempo. Isso é só um templo só, será? Será que tem como eu roubar aí, ó? Ó, achei a fortaleza do nether, cara. Vamos ver se vai ter alguma coisa interessante aqui. Ela começa aqui. Bora explorar esse trem. Vixe. Já veio um maluco ali com escudo e tudo. Nossa, achei um spawn de blazer, cara. E eu não tô com meus negócios aqui. Já sei o que eu vou fazer. Depois eu venho cá e roubê-lo. Bom, galerinha, a exploração aqui já deu o que tinha que dar. Eu já consegui os itens que eu preciso pra fazer maior mob. Então eu vou voltar pra casa. Tá, galera, e como que vai funcionar? Eu preciso desse carinha aqui. Eu vou até... Não, eu vou deixar esse aqui. E com esse carinha, eu vou roubar os mob spawn que eu quero. Eu quero tá pegando o de esqueleto e o de zumbi. E eu já sei onde que tem dois. Cadê? É por aqui, ó. Olha, galera. Esse aqui é de qual? Esse aqui é de esqueleto. Vem. E agora eu preciso de um de zumbi. Que é esse aqui, ó. Vem. Pronto, galera. Bom, galerinha, assim eu tenho um spawner de esqueleto, um spawner de zumbi e um spawner que tá na minha casa de o item skeleton. E assim, galerinha, eu vou tá conseguindo fazer uma mob spawner sinistra. Colossal. E eu vou tá utilizando do item dessa mob spawner pra tá gerando IMC. Até eu conseguir fazer uma farm boladona de IMC. Bom, galerinha, infelizmente o vídeo vai ficando por aqui. É muito importante a participação de vocês aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, já desce aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho e já vai deixando aquele like. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri